Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, vídeo de hoje mais dicas, mais fotos legais que eu trouxe aqui. O assunto da vez é janelas velhas, muitas vezes janelas dispensadas que vão para o lixo, que ficam na chuva em alguns depósitos muito tempo e que a gente pode restaurar, pode usar para decoração e que ficam lindos. Se você tem alguma janela velha e precisa trocar a janela velha, não dispensa, não joga fora, assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Já tem um vídeo aqui no canal sobre reaproveitamento de produtos e eu já mostro algumas imagens com portas velhas, gavetas, janelas, mas esse vídeo é específico só sobre janelas. Espero muito que vocês gostem, se ficarem com qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários, te convido também a dar um like se gostou desse vídeo e vamos para a primeira imagem. Essas primeiras imagens aqui já tem um vídeo no canal aonde eu mostro sobre elas, porém eu resolvi trazer novamente porque é muito linda. Foi usada como um porta-retrato, como um suporte para flores e eu achei muito jóia. Foi deixado o estilo meio envelhecido que deu um charme também. Aqui já foi usado como uma cabeceira e também novamente como um suporte para o vaso de flor, porta-recado, até uma lousa eles colocaram aqui nessa imagem. Aqui na imagem da esquerda não foi feito nada, só uma janela e já ficou muito bonito. Já na imagem da direita é uma porta, mas para mostrar que dá para fazer com janela também. Aqui já foi feito novamente uma cabeceira, dá para fazer tanto a cabeceira como a janela, como na imagem da direita, ou usar a porta como nessa imagem da esquerda que foi decorada, que foi pintada, foi feita essas flores. A gente pode deixar ela também na horizontal e usar como cabeceira, das duas formas fica lindo. Já aqui foi mais como um item decorativo. Aqui mais uma cabeceira, a gente pode variar as cores também. Aqui já foi usado um pedaço de uma janela e também o outro pedaço dela é um espelho. Então, foi fixado o espelho nas molduras da janela e é uma ideia que a gente consegue fazer. Ficou super show esse estilo meio envelhecido, meio rústico, muito legal. Aqui já são janelas de diferentes formatos, mas para mostrar que a gente consegue fazer cabeceiras de todas as formas. Um apoio mais simples para as flores, simples, sem segredo nenhum. Aqui já é um outro formato de janela, mas a mesma composição. Aqui já foi usado uns detalhes a mais, outras cores. Aqui já foi usado como um suporte para fotos, a gente pode pôr imãs. Aqui usado como um apoio na cozinha criativa também, porta-revistas, dá para fazer muita coisa. Essa mesinha aqui, super criativa, eles usaram a gaveta e a janela em cima. Aqui já foi usado como decoração, quadros. Aqui as janelas já são de alumínio, mas dá para usar também. Novamente, janelas na decoração, ficou super clean. Aqui já foi usado três pedaços de janela, novamente decoração, também ficou muito show. Podemos usar também a área externa, como nessa imagem aqui. Novamente, decorativo, uma mesinha. Aqui a área externa, dois formatos diferentes. Outra mesinha. O que mais tem é mesinhas e todas lindas. Aqui como um painel decorativo, a gente pode abusar das cores. Como um painel de fotos, podemos pintar de outras cores também. Aqui como um espelho, porém um desenho um pouquinho diferente. Aqui já foi feito cadeiras com janelas, achei muito criativo. Aqui outra cabeceira, porém um pedaço de porta, mas pode ser janela sem problema nenhum. Aqui outra cabeceira, porém usado vários pedaços de janela. Muito criativo. Aqui como um espelho, usado essas velas que deu um charme. Aqui são duas mesinhas diferentes. A primeira que eu mostrei logo no início. E eu deixei uma do ladinho da outra para mostrar aqui as cores, como muda. E como já dá outro visual, a gente só alterando as cores. Até um porta-chapéu, a gente consegue fazer com essas janelas. Aqui um aviso de recados, decoração. Aqui foi feito até uma mesinha de canto com janela. Aqui novamente cabeceiras, outros formatos, outras cores. Aqui usado como um apoio, a gente consegue colocar livros, a gente consegue colocar plantas. A gente consegue fazer muita coisa legal. Aqui novamente decorativo, sem nenhum detalhe, não tem nada grudado nessa janela. E o que deu um charme é o espaço em si, né? Essa bicicleta, a decoração com essas flores vermelhas, tudo deu um charme que ficou muito legal. Eu achei que a composição em si ficou legal nesse espaço. E essa última imagem foi usada como um porta-recados, um porta-avisos. A gente pode usar no nosso home office, pode usar no nosso cantinho. Desse, a gente tem um cantinho onde a gente guarda as ferramentas, aonde a gente tem um note, um computador, um auxílio. Tudo isso a gente consegue deixar e fazer com essas janelas, nesse formato, esse porta-recados, esse porta-avisos. A gente consegue estar colocando desde calendários, datas de aniversário, muita coisa legal e sem perder aquela graça, aquele charme que as janelas conseguem fazer. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se não é inscrito ainda no canal, peço que se inscreva. A gente tem vídeos três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau! Um super beijo e tchau!